Amiga, você acha que eu estou culpada? Claro que não. Você só tentou ajudar a sua mãe. Eu não sou lugar, eu faria a mesma coisa. Meu pai que não deve achar isso. Ele vai me culpar a vida inteira. Sabe, foi difícil ver meu pai daquele jeito. Eu fiquei com medo. É, eu sei. Não sabe. É, não, eu não sei. Mas eu imagino como pode ter sido. Eu me coloco no seu lugar, sabe? Se fosse meu pai que tivesse espancado a minha mãe da mesma forma que seu pai bateu na sua mãe, eu com certeza chamaria a polícia. Não, eu nem pensaria duas vezes e nem teria tempo pra pensar em colocar no Instagram. Era isso que eu deveria ter feito. Colocar no Instagram? Não. Eu podia ter chamado a polícia, podia ter chamado um vizinho, ter feito qualquer coisa. Menos colocar no Instagram. É verdade. Eu destruí a carreira do meu pai. Ah, não. Não, não começa com isso. Desculpa. Quem destruiu com a carreira do seu pai foi ele mesmo. Acontece. As pessoas vêm, as pessoas comentam, compartilham. Mas você não é culpada. Coloca isso na sua mente. Você fez o que tinha que ser feito. Tá bom? Eu acho. Sabe, quando eu era pequena meu pai não espancava minha mãe desse jeito. Era um tapa, um soco. E minha mãe dizia que era normal, que era coisa de casal. Clássico. Eu não entendia porque eu era criança. Uhum. Só que aí eu fui crescendo. As coisas piorando. E minha mãe sempre arrumava uma justificativa, sabe? Sua mãe não denunciou ele. Quer dizer, sua mãe é rica. Sua mãe tem muito dinheiro. Era simples. Ela não precisa dele. E daí que ela é rica? Pô. Denunciar sem esse jeito ter acontecido. Ela sempre inventa uma desculpa. Aliás, eu andei pesquisando e todas as mulheres que apanham dos maridos, elas dizem isso. Dizem que eles estavam nervosos. Bebeu demais. Isso. Bacana. Mas eu acho que minha mãe nunca denunciou porque ela nunca teve coragem e porque ela ainda ama ele. Eu acho que no fundo ela acredita que ele vai mudar. Vem cá. Lembra quando meus pais quase se separaram? Não. Como não? Estavam até comentando que minha mãe tinha traído meu pai, que era um cara do trabalho. Aí deu um bom comentário. Isso. Você lembra? Sua mãe tem isso que o pai? Não. Não traiu. Ah, tá. Foi o que o cara tentou inventar para prejudicar minha mãe. Só que o que aconteceu foi que meu pai descobriu isso e ele ficou muito nervoso. Eu não imaginava que ele ficasse daquela forma. Eu acho que ele perdeu o rumo, sabe? Ele ficava andando de um lado para o outro sem saber o que fazer até que ele teve um pico de nervoso e começou a esmorrar a parede e depois ele bebeu. Muito. Muito. Uma amortada. Sim. Sabe o que ele fez? O quê? Chorou. É. Como assim? É sério. Ele chorou muito. Ele ainda implorava para minha mãe dizer que tudo aquilo era mentira. E aí eu fui ver o que estava acontecendo e ele me sentou no sofá e pediu para eu analisar minha mãe para ver se o que ela estava falando era verdade ou não. Você acredita? Ele ficou chorando, chorando. Eu no meio ali dos dois sem saber. Eu também já vi meu pai chorar. Ah, é? Uhum. No começo ele até pedia desculpas. Falava que estava arrependido, que ia parar. Uhum. Só que aí depois ele nem estava para o trabalho. Até eu acreditava que ele podia mudar. Uhum. Escuta, sabe por que eu te falei isso? Meu pai ele estava bêbado, ele estava nervoso, ele tinha os motivos dele. Mas ele não encostou um dedo nem na mão. Eu sei que ele nem pensou nessa possibilidade. Você fez o certo. Você livrou sua mãe eu de algo muito pior. Eu tenho certeza disso. Tudo bem. Tudo? Amiga. Mesmo. Sério. E meu pai na prisão. Hum. Mas vai ficar tudo bem. Eu não ia ficar bem. Quem sabe ele não aprende com os erros dele. Não é? É. Relaxa, viu? Estou aqui. Tô aqui.